E aí, Cristian? E aí, galera? Olha aí, ó Mais um domingo aí, ó A galera do Coisa Azul se reunindo aqui em campo Olha aí, ó E aí? Rapaz, ali, ó Estreando hoje Tá a galera aqui, ó Comendo pão com o mortadela Vocês trabalhando no PT aí, ó Galera, comendo pão com o mortadela Foi o treinador que trouxe Pra fortalecer o jogador Mas pão com o mortadela é fogo, né? Treinador é assim Treinador é assim Já sabe, né, ó